Música Existem infinitas possibilidades, um mar primordial de onde tudo emerge, onda, matriz divina, éter, substância amorfa, ok? Cada escritor fala de uma forma, está ali toda a energia, a malha energética. E aí você escolheu, você escolheu, sei lá, uma bolsa, um óculos, um treinamento, um apartamento, um relacionamento, não interessa. Ok, colapso, onda, puf, colapsou. Esse pensamento, ele se tornou uma probabilidade de se tornar real na tua vida. Para se materializar e se realizar, você precisa aumentar as probabilidades. Se eu quero ser uma treinadora de sucesso, eu não vou colapsar se eu não tiver competência para isso. E isso é aumentar as probabilidades. Se eu quero ter um relacionamento, encontrar uma alma gêmea, eu posso desejar, ok, escolhi, colapsei. E isso se tornou uma probabilidade. Se eu não estou disponível para isso, se eu não tenho como conhecer pessoas, a minha probabilidade é 10%. E se eu começo a praticar ações para esse sonho se realizar, sei lá, começo a sair, conhecer pessoas, começo a trabalhar as minhas crenças, eu estou aumentando 40%, 50%, 60% de chance para essa. Fez sentido? Então, o tempo todo, as nossas ações, conhecimento, preparo, ler um livro, todas essas ações estão aumentando as probabilidades. Eu aumentei tanto as probabilidades de me tornar quem eu sou? Preparo, ação, congruência. Você vai aumentando e essa probabilidade se tornou realidade. Então, pensa aí no teu sonho e como está a chance disso se materializar. E o que você pode fazer para essas probabilidades aumentarem. E aí, lembra que existem infinitos versões de você em superposição quântica. Está tudo em superposição. O teu sentimento, a tua frequência vibracional vai acessar a realidade de acordo com como você se sente. Se eu me sinto próspera, se eu me sinto abundante, feliz, alegre, bem-sucedida, eu vou sintonizar aquela realidade. Porque aquela realidade é sintonizada, eu vou assistir a Globo no canal da Globo. Então, eu vou assistir aquela realidade quando eu entro em ressonância com esse meu eu. Então, pensa o seguinte, vamos lá. Pensa numa versão de você que você gostaria que fosse realidade. Qualquer coisa. Você numa profissão, você casado, você com filhos, você atingindo o sucesso que você tanto quer. Qualquer coisa, pensa aí. Pensa numa versão de você do futuro que você gostaria que fosse realidade na tua vida hoje. Ok? Agora, pensa o seguinte. Olha que interessante. Se isso fosse realidade, como que esse teu eu está se sentindo? Como que ele se comporta? Como que ele age? Como que ele se veste? Perceberam? Toda vez que eu quero acessar uma versão minha, eu olho para aquela Elaine e eu vejo como que ela está. Ela está feliz, está alegre. Ela é puro entusiasmo. E eu chego a dar um sorriso assim. É isso, eu tenho que me comportar assim, porque é assim que ela estaria. Deu para entender? Como que essa tua versão se comporta? Qual é a confiança? Qual que é a segurança? Essa versão, uma pessoa que fala na frente de uma câmera. Quando eu acessei a minha versão, eu não conseguia gravar um vídeo. Eu sou a pessoa mais tímida, por mais que não pareça. A pessoa mais reservada do mundo. Vocês conseguem perceber pelos meus stories, pelo meu Instagram, o quanto eu sou reservada. Eu me esforço por vocês para fazer uma postagem minha, fazer um stories, mas a minha essência não é essa. A minha essência tem vergonha. E é exatamente por isso que essa é a minha profissão. E aí, eu preciso fazer isso. Esse é o meu trabalho. E eu pensava, como que a Elaine se comporta? E eu me via na frente da câmera feliz, me via bem, me via desinibida. E eu sabia que eu precisava me comportar daquela forma. E quanto mais eu conseguisse agir daquela forma, mais eu conseguia acessar aquela realidade. Que está em superposição. Isso é física quântica. Ao mesmo tempo, tem uma versão de você um milhão de vezes pior do que você está hoje. Se você passar a se sentir, sei lá, teve um relacionamento, alguém te enganou, alguém te roubou, uma doença, um assalto. Você tem livre-arbítrio. O que você faz com o que aconteceu com você? E aí, você começa a vibrar em uma frequência de vitimização. E aí, você vai acessar aquele teu eu, como aconteceu comigo. Não é o que te aconteceu o teste da vida. É o que você faz com o que te aconteceu. O que você faz com o que te aconteceu? E essa é a grande sacada. Ok, essa é a tua realidade. O que você vai fazer com isso? Você vai se vitimizar, chorar, coitadinha? Ou você vai dar a volta por cima, respirar fundo e dizer, não interessa o que aconteça. Eu vou seguir em frente. Quantas vezes eu fracassei? Milhares de vezes. Cinco tentativas suicidas. Eu não conseguia dar a volta. Hoje eu entendo o porquê. Estou aqui. Fiz todo o caminho. Mas eu nunca desisti. Eu continuei andando. Andando, 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 andando. E é por isso que eu cheguei aqui. Fracassei um milhão de vezes. Mas eu nunca desisti. E por não ter desistido, eu venci. É assim que funciona. E toda vez que você fracassa, Existe um aprendizado. Ok, vamos lá. O que tem que aprender agora? Puxa, mas não acaba esse teste. E não vai acabar nunca. Porque hoje eu tenho milhões de desafios. Todos os dias. Milhares de coisas. Ok, Helene. Como você se comporta diante disso? Hoje é assim. Ah, tudo bem. Dane-se. Ah, tudo bem. Dane-se. Antes, eu passaria em cima de uma cama chorando uma semana. O que vai mudando é isso. Você vai entendendo. E você vai simplesmente... Tudo bem. Vamos resolver. Ei, espera. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto